Não sei se você já percebeu, mas o Facebook está com uma cara nova aí, tá? Tem uma novidade aí. Então eu vou ensinar hoje como você está ativando o tema Black do Facebook, tá? De uma forma bem simples e fácil. Antes, se você ainda não é inscrito, clica nesse botão vermelho aqui pra inscrever e clica logo o dedo no joinha, ok? Então bora lá. Alguns smartphones, você vindo aqui na parte superior, ele vai ter a opção aí de você ativar e desativar o modo escuro. Mas infelizmente, não são a maioria dos celulares que tem essa opção. Então se esse é o seu caso, eu vou ensinar como você colocar aí essa opção do modo escuro pra você estar ativando aí no seu Facebook, tá? E em outras redes sociais também. Você vai aí em configurações ou ajustes, vai procurar por a opção sobre o telefone. Vai clicar nessa opção, clica em informações do software. Nessa opção aqui, número de copilação, você vai ficar apertando sobre ela sete vezes, tá? Umas sete vezes, fica apertando sobre ela até aparecer que você é um desenvolvedor. Assim, por exemplo, pronto, apareceu aí, ó, o modo desenvolvedor foi ativado. Agora o que você vai fazer é voltar, volta novamente. E observe que agora apareceu aqui, abaixo de sobre o telefone, opções do desenvolvedor. Então o que você vai fazer é o seguinte, vai clicar aí sobre essa opção e vai procurar aí a opção modo escuro, ou tema escuro, alguma coisa relacionada aí com isso, tá? Vamos procurar aqui, o meu tá a opção forçar modo escuro, mas o seu pode tá aí tema escuro, ou pode tá outra opção aí. Então, o que você vai fazer é habilitar essa opção, vou ativar ela aqui. Feito isso, nós vamos lá entrar aí no seu Facebook, tá? Vai aqui nessas três linhas aqui em cima, vai até a opção configurações e privacidade, logo aqui abaixo, tá? Clica aí. E agora, galera, você observe que tem aí a opção modo escuro. Então, basta clicar nessa opção e tem três opções aí pra você deixar, é, usar aí as configurações do sistema. Arcando essa opção, se o sistema do seu celular estiver no modo escuro, automaticamente o Facebook também vai ficar no modo escuro, tá? Aí tem a opção aqui desativado, que já vem habilitado, e tem a opção aqui de você ativar. Então, eu vou clicar aqui em ativado. Olha só como ficou aí o Face. Olha aí como ficou o Facebook com o modo escuro. E aí, viu como é fácil ativar o modo escuro no Facebook? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, ok? Então, é isso aí, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo.